Essa informa o recebimento das seguintes correspondências, publicadas no Diário Legislativo, ofício do Sr. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Funcionais do Governo do Estado, publicados no dia 16 do 4, em resposta ao requerimento 9.273, informando que estão sendo tomadas providências para melhoria da segurança na rodovia MG 050. E, em resposta ao requerimento 9.774, de 2017, informando que houve diminuição das matrículas na rede exclusiva de educação, na medida que se aumentaram o número de matrículas nas escolas de educação inclusiva, em consequência do novo paradigma educacional. Segundo a Secretaria de Educação, o fortalecimento das escolas especiais só encontra sentido se elas tornarem centro de referência, e há três metas de implantação de mais desses centros para o ano de 2018. 2. Correspondências não publicadas no Diário Legislativo e recebidas por meio do fale com as comissões. Em meio da senhora Rose Rodrigues de Oliveira, solicitando que essa comissão faça algo que seja permitido o direito do passe livre no transporte intermunicipal para acompanhante de pessoa com deficiência, uma vez que ela gostaria de levar sua irmã, que possui deficiência intelectual, e é sua dependente para conhecer Minas Gerais. Eu não sei se a assessoria poderia nos disponibilizar essa informação, se a legislação atual já permite que uma acompanhante para a pessoa com deficiência possa estar deslocando, fazendo jus ao passe livre. Não, intermunicipal, só com a pessoa mesmo. Intermunicipal, só com a pessoa. Municipal tem direito a um acompanhante. Municipal tem direito a um acompanhante. Ok. Nós vamos fazer a resposta à senhora Rose Rodrigues de Oliveira. Em meio do senhor Michel Souza, ele é juiz de fora, expressando sua indignação quanto à demora no atendimento do Sindipaz à pessoa com deficiência. O e-mail do senhor Michel, ele diz que o atendimento do Sindipaz às pessoas com deficiência, pois enviou sua documentação há cerca de dois meses e até agora não obteve resposta, sendo que encaminhou também para a NTT em Brasília a mesma documentação para o passe interestadual e foi atendida em 20 dias. Solicita que os parlamentares solicitem um posicionamento do órgão quanto ao passe referente Felipe Corrêa Calvário, CPF e tal. Eu solicito à assessoria que nos formule um requerimento que nós estaremos enviando ao Sindipaz, pedindo informações quanto ao tempo mínimo necessário para o atendimento, conforme relata o senhor Michel, que conseguiu uma resposta com mais brevidade do seu pedido em Brasília do que em nosso Estado. Muito justa a sua solicitação. É a correspondência, portanto, do senhor Michel de Souza, que foi feita através do e-mail. E-mail de um cidadão que não se identifica, solicitando que a Assembleia faça um pedido da BH Trans para que sejam estudados locais apropriados mais próximos para as pessoas com deficiência que venham até a Assembleia estacionarem. Alega que, próximo à Assembleia de Minas, o número de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência é insuficiente, havendo apenas nas ruas Araguari e Dias Adorno. Nós informamos ao cidadão, que não se identifica em sua correspondência, que nós temos aqui, tivemos aumentado o dobro do número de vagas quando solicitamos a BH Trans. E, segundo a BH Trans, essas vagas ficam ociosas, a grande maioria do tempo de todos os meses elas ficam ociosas. Mas a BH Trans disponibilizou que, caso haja necessidade de um encontro especial, de uma audiência que seja solicitada em tempo hábil, que ela demarca novo espaço para atender as pessoas com deficiência. Então, eu pediria à assessoria que nos auxiliasse, toda vez que estivéssemos aqui um programa, de ter uma audiência que nós vamos trazer convidados, que nós também convidássemos a BH Trans se manifestar com antecedência, aumentando o número de vagas disponíveis para pessoas com deficiência, em detrimento de um evento que esteja acontecendo no âmbito da Assembleia, especialmente na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Também nós temos aqui o e-mail de um cidadão que também não identifica, informando que as pessoas com deficiência idosos devem ter acesso gratuito aos banheiros privados nos terminais rodoviários e que, especialmente em Ipatinga, eles estão tendo esse acesso gratuito. Relata ainda que esse fato é antigo e que não fazem nada a respeito. Eu pediria, da mesma forma, à comissão que nós, que a assessoria, que nós estudássemos se é objeto de uma legislação específica, se já se tem a legislação específica, quanto à utilização de banheiros que são cobrados, especialmente em terminais rodoviários, das pessoas com deficiência e também os idosos. E-mail de um cidadão também que não identifica, expressando sua indignação quanto aos direitos das pessoas com deficiência, que não são cumpridos, como, por exemplo, o livre acesso a eventos culturais, circos, teatros e cinemas. Da mesma forma, a assessoria nos possibilitará uma informação a respeito de não pagamento dos banheiros em terminais rodoviários e a liberação de acesso a eventos culturais de pessoas com deficiência, se já existe legislação e o que nós podemos informar como resposta ao cidadão. Segunda fase da ordem do dia, que compreende a adição e votação de parecer sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.614 de 2017, Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós temos, dispõe-se a obrigatoriedade de inclusão de intérprete línguas brasileiras de sinais, libras, em todos os eventos públicos oficiais do Estado. Autoria da proposição do deputado Isauro Calais. Como relator da matéria, passo a emitir ou parecer. De autoria do deputado Isauro Calais, a proposição e análise dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de intérprete línguas brasileiras de sinais, libras, em todos os eventos públicos oficiais do Estado. O projeto de lei exame visa exigir que o Estado assegure a presença de intérprete línguas brasileiras de sinais em todos os seus eventos públicos oficiais, com a finalidade de ampliar a inclusão social da pessoa com deficiência. Ainda estabelece que o Distrito Federal, os Estados, os municípios, no âmbito de suas competências, definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle de suas disposições relativas ao uso da língua de sinais. Aqui ele diz que a legislação determina que o poder público dos Estados e do Distrito Federal faça a sua legislação específica. No âmbito de Minas Gerais, a Lei 10.379 de 91 reconhece oficialmente a libras por meio de comunicação objetiva e de uso corrente e prevê mecanismos para que o Estado assegure o emprego de efusão. Dessa forma, a previsão da presença de tradutores e intérpretes em determinadas situações, ainda não alcançadas de forma expressa na lei, é necessária para favorecer a equiparação de oportunidades às pessoas surdas e promover a sua inclusão social. Concordamos com a alteração proposta pela comissão que nos precedeu, mas entendemos oportuno apresentar o substitutivo nº 2 para adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.614 de 2017, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Acrescenta o artigo 2º B à Lei 10.379 de janeiro de 91, que reconhece oficialmente no Estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais, Libras. A Assembleia Exativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentada à Lei 10.379 de janeiro o seguinte, artigo 2º B. Artigo 2º B. Nos eventos públicos oficiais realizados pelo Estado, será assegurada a presença de profissional intérprete de Libras, nos termos do regulamento. Artigo 2º, essa lei tem vigor na data de publicação, está, portanto, este, portanto, é o nosso parecer. Antes de colocar em votação, deputado Nozim, deputado doutor Wilson, eu acho que tem sido um grande avanço a presença do intérprete nos nossos trabalhos aqui na Assembleia. Tem sido muito importante poder comunicar com aqueles que estão em casa, acompanhando tudo o que se diz aqui. E é justo, na nossa opinião, que o governo do Estado, assim também proceda nas suas manifestações, nos seus eventos, o intérprete para que quem esteja acompanhando as transmissões dos eventos do governo, possa entender, na outra ponto, o que está sendo colocado de cá. Então, nós apresentamos, então, o substitutivo e, da mesma forma, encaminhamos para a sua aprovação. Está em discussão o projeto de lei 4.614.2017. Em votação, parecer. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o nosso parecer. Passa-se a terceira fase da dica, o compreende recebendo discussão de votação de proposições da comissão. Sob a mesa, requerimento do ilustre deputado Nozinho, que traz a seguinte redação. O deputado subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que requer que seja realizada reunião com convidados da Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência para debater o trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos do Surdo de Itabira, conhecida pela sigla APASITA, bem como para apresentar as demandas dos surdos da região. Em votação e requerimento, os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Nozinho e peço licença para que eu possa fazer a leitura e depois, vossa excelência, colocar em votação. Ok? Os requerimentos de nossa autoria. O primeiro deles requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizada a reunião com convidados da Comissão da Direito da Pessoa com Deficiência para debater a efetividade da Lei nº 18.940, de junho de 2010, que obriga os centros de formação de condutores destinados a adaptar veículos para aprendizagem de pessoas com deficiência. Aqui, deputado Nozinho, vossa excelência teve um papel fundamental na discussão da edição do novo decreto que possibilitou a aquisição de veículos para pessoas com deficiência, com a isenção de parte do ICMS e do IPVA. O que acontece hoje é que muitas pessoas com deficiência procuram a autoescola e não têm carros preparados para poder a pessoa com deficiência aprender a dirigir. Essa atividade da pessoa aprender a dirigir, a pessoa com deficiência, doutor Wilson, tem que ficar relegada a planos particulares, ou seja, uma pessoa da família ensina o deficiente como pode ele dirigir um carro. Existe uma lei estadual, a lei estadual é 18.940, que obriga as escolas, autoescolas, a terem disponível um percentual de veículos destinados à pessoa com deficiência. A pessoa vai na autoescola, ele quer pagar, tem condições, quer aprender, quer comprar o veículo, mas a autoescola não tem carro preparado. Ou seja, o Estado não está fiscalizando e a pessoa com deficiência tendo enorme prejuízo. Então, esse é o nosso primeiro requerimento. O segundo, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para avaliar a possibilidade de rever os critérios de composição numérica do quadro especial das escolas especiais, de forma que unidades com número reduzido de turmas, também tenham um vice-diretor. Foi discutido ontem na nossa audiência, a dona Vilma está aí. A escola especial, ela tem um número reduzido. As que tem mais, tem pouco mais de 200. As escolas normais, a que tem menos é de 500, 600, 700 alunos. Pela quantidade de alunos matriculados, a diretora tem o direito de ter uma vice. Os trabalhos de uma escola especial são muito maiores com 100 alunos do que uma escola normal com 500. Então, a escola especial não tem o vice, a diretora não pode se ausentar da escola, ela não pode ter que ter uma ausência para resolver uma outra questão fora, que não tem com quem ficar na escola. Então, essa pedida é para que o governo possa disponibilizar o vice nas escolas especiais em função da sua especificidade e da sua necessidade. O último requerimento, audiência pública dessa comissão para debater a Lei 13.632, de 2018, que altera a Lei 9.394.96, Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional, por disposição sobre educação e aprendizagem ao longo da vida. Essa legislação, deputado Nozinho, foi implementada há pouco, ela muda muito fortemente a presença do aluno na escola especial, educação para o resto da vida, ou seja, é aquilo que a gente busca para que o aluno tenha a possibilidade de permanecer na escola, não por um prazo determinado, porque o aluno deficiente, muitas das vezes, e muitos deles, não conseguem o aprendizado e fica aquele período e são obrigados a transferir para a escola normal. Lá não tem nenhum apoio, não tem a mínima condição, então a proposta é de debater essa legislação e convidar aqui, inclusive, o seu proponente, o deputado federal Eduardo Barbosa, que foi peça fundamental na aprovação dessa lei. Então, são esses, deputado, os nossos requerimentos. Em votação, os requerimentos 11.914, barra 2018, 11.913, barra 2018, e 11.864, barra 2018. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvam a presidência ao deputado Eduardo Peixinho. Ok. Muito obrigado, presidente Nozinho. Eu queria aqui convidar a dona Vilma para estar presente aqui conosco. Ela tem um documento para nos entregar, e eu apresento o requerimento para que ela possa participar conosco. Não? Então, nós estamos para ouvir a dona Vilma. É, ela, por favor, vem até aqui, dona Vilma. É, ela traz um documento. Vai só abrir aí, por favor. Deu? Deu, abriu, eu acho. Deu. Sempre dá. Presença aí do nosso ex-deputado, Celinho. Você tem que assinar aqui. Você tem que assinar a aprovação. Não, só que não. Você tem que me desistirar, porque ele recebeu na mesma reunião. Vai abrir. E o Duarte, você já resolveu o problema da... Já. Mas eu queria aqui agradecer as nossas visitas ilustres, o Hilton Pavão, o João Carlos e a Daniela. São lá de comercinho, viajaram muitos e muitos quilômetros, estão hoje aqui visitando a Assembleia, estão conhecendo um pouco do nosso trabalho, de uma cidade pequena e longínqua da capital, mas que é muito acolhedora. Quando lá estivemos, na primeira ocasião, fomos muito bem recebidos. E eu tenho certeza que o povo de comercinho, além de muito trabalhador, é uma parte de Minas que representa realmente a força do trabalho do povo mineiro e as dificuldades, certamente, mas que são felizes e vem aqui trazer um pouco da sua felicidade, mas buscar conosco caminhos para soluções de seus problemas. Então, eu queria o Hilton, o João e a Daniela agradecer muito a presença hoje na Assembleia, especialmente no nosso gabinete. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Eu quero passar a palavra à doutora Vilma, à diretora, dona Vilma, doutora não. É a doutora em Educação Especial. Eu sou bem chamada de doutora. Tenha toda, dona Vilma. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu quero dizer aos deputados que aqui estão que esse requerimento, hoje, vocês aprovaram, isso já existiu na Secretaria de Estado da Educação. O vice-diretor sempre foi peça componente do quadro de escola. Ontem até a gente discutia isso, porque o quadro de escola que já foi criado pelo colegiado de diretores não está em funcionamento. Vou só interromper a senhora por um minuto para falar para a senhora esses dois senhores que estão aqui do meu lado. Jovem, esse aqui é muito jovem. Doutor Luiz. Doutor Wilson Batista. Eu conheço. Do Hospital Regional do Muriaé, um dos melhores cirurgiões de Minas Gerais, cirurgião que trabalha muito a pessoa com câncer, a pessoa que tem essa grande dificuldade na vida, cirurgião de oncologia. Doutor Wilson, a gente chama de mão abençoada. As cirurgias que ele realiza, a recuperação das pessoas, Muriaé. Muriaé, minha vizinhança. É votado em todo o estado de Minas Gerais. É reconhecido o seu trabalho e faz um trabalho diferente. Ele não precisa, assim como eu, o Nozinho, procurar vereador, prefeito. As pessoas da cidade que passam a conhecê-lo, trabalham para ele e fazem dele um dos deputados mais votados do parlamento. Ao seu trabalho e à sua capacidade de envolvimento. E esse amigo, ex-prefeito, a senhora conhece, tem uma experiência de vida muito grande. Ou seja, aqui na comissão tem dedicado, presente, participante, um grande parceiro. Então, nós entendemos bem aquilo que já foi, mas a senhora não deixa de ser professora. Está sempre nos ensinando. E agora, essa realidade que a senhora traz da presença do vice, que já foi usual e que não mais é permitido no estado. Deputado, a gente ontem batalhava mais uma vez para sermos ouvidos. E o senhor viu que o doutor Luiz, defensor e agente, lutou muito pela comissão. O doutor Luiz, eu sou de Ponte Nova e o senhor já esteve lá no hospital de Palmeiras. Eu já conheço. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer hoje, eu trouxe para emprestar para o gabinete do senhor a pasta da Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação, quando fomos assessora de Educação Especial, a convite do doutor Valfrido e depois do doutor João. Na verdade, a gente está vendo, a cada momento, aquilo que aconteceu e que deu certo está sendo resgatado. Não é buscar o velho, é buscar aquele que deu certo com roupas novas. E, na verdade, esse sonho do Centro de Educação Especial, que a minha escola era, e era a única de Minas, era a maior escola especial de Minas Gerais, 1.200 alunos, com 52 turmas nos mais variados atendimentos. Na verdade, o que a gente sempre preconizou na Educação Especial naquele tempo, e nisso eu quero fazer uma menção ao doutor João Batista, porque ele deu toda a cobertura que a Educação Especial daquele tempo necessitava. E nós estamos vendo, eu falei ontem e repito hoje, em todas as nossas comunidades, uma quantidade de alunos guardados de volta em casa. Nós tiramos muita criança, aqui está um de 40 anos, retirado da rua. Por que vamos deixar esse povo na rua, se a gente tem condições? Quantos alunos nós retiramos da rua, da droga, do nada, da falta de família? Ele me dizia ali agora há pouco que a família o pôs na rua. E a gente precisa olhar o porquê. Não é possível que, no mundo de hoje, essa caminhada que estamos fazendo, de reaver a possibilidade, nosso Papa Francisco tem insistido muito nisso, olhar o menor, aquele que precisa de nós, nós ainda tenhamos um aluno que está morando sozinho aqui em Belo Horizonte, porque a família o pôs na rua. E isso, quantas vezes nós resgatamos lá no Iolanda? Eu disse ao deputado outro dia que o prédio da escola Iolanda Martins foi construído com carinho, porque nós não tínhamos prédio, era uma casa velha. E a Secretaria de Estado da Educação, vendo o trabalho, me colocou até numa situação, às vezes, de ansiedade e de tristeza ao mesmo tempo, porque o prédio era muito ruim e a gente trabalhava. Fizemos o primeiro projeto político-pedagógico de educação especial em Minas Gerais. E, com isso, eu fui ao Rio de Janeiro falar sobre a integração em Minas Gerais. que está aqui, participei no MEC, pela Secretaria de Estado da Educação, a única de Minas Gerais, a participar do projeto de educação especial para o Brasil. Participei da construção de várias atividades, o ASPROM, o CESAM, tudo em prol dessa capacitação desse menino. Quando foi criada a PAC, parece, eu sempre esqueci disso, ontem me lembraram, me ligaram até lá em casa para me lembrar, quando a PAC foi criada aqui perto de Pará de Minas, eu estava em Itaúna, eu fui convidada a estar lá para mostrar o trabalho com as oficinas pedagógicas para o presidiário. Então, a gente sabe que tem jeito. Nos solta, muitas vezes, é coragem e vontade. Uma das coisas que a gente colocou no projeto político-pedagógico foi o como ampliar o Iolanda. E, ao pedir a ampliação, eu fui chamada para ser assessora de educação especial. E, nesse momento, puseram na minha escola uma inspetora que não entendia nada de educação especial, e uma diretora que também nunca tinha passado por uma sala de educação especial. E foram gradativamente fechando a escola. Até hoje o prédio está lá, bonito, que foi construído, um prédio novo, lindo, fechado, ali, anexo ao centro psíquico-pedagógico da FEMIG. Nosso trabalho era anexo à polícia militar ali no quartel e a FEMIG pela saúde e a secretaria de trabalho. E tínhamos uma ligação muito forte com os servas. Naquele tempo, era a Andréia, irmão do nosso governador, que era presidente. Então, o trabalho é possível. Podem ter certeza que vocês não estão malhando em ferro frio. A possibilidade existe. Agora, eu disse ontem, e, deputado, eu refleti muito sobre a minha fala depois, nós precisamos de reestruturar o nosso conteúdo da educação especial. Nós estamos defasados. Eu vi ontem quanto até os... Tanto a Secretaria de Estado da Educação está defasada, quanto os nossos diretores. Eu fiquei escutando bem, anotando, e a nossa linguagem ainda está capenga. Desculpe a expressão, mas é essa mesmo. Porque nós fizemos... Olha para você ver a capacitação dessa escola. Nós trouxemos dos Estados Unidos uma psicopedagoga. Fizemos na nossa escola o curso de psicopedagogia, o primeiro no Brasil. Doze funcionários da minha escola fizeram. Entre eles, a diretora Vilma. Porque eu não podia fazer... Nunca fiz na minha escola uma coisa sozinha. Como na Secretaria de Estado da Educação. Na assessoria, a gente trabalhava com o colegiado de diretores. Nunca trabalhamos sozinhos. E nunca o governo viu uma coisa que não tivesse sucesso. Tudo o que a gente fazia era colocado pelo colegiado como um todo. A gente reunia uma vez por mês aqui em Belo Horizonte. Discutíamos as coisas. O doutor João passava para nós todo o projeto de vida para as escolas especiais. E, com isso, a escola foi ficando cada vez mais forte. Nós éramos 129 funcionários. Não tinha servente, professor, diretor. Éramos uma família. Posso contar entre parênteses? É tão gostoso que amanhã a gente encontra. Estamos todos aposentados. A escola já fechou. Mas, de uma vez por mês, nós nos encontramos para matar a saudade. Você vê como a escola era unida. E os maridos vão também. Eu falo, ai deles, se não for. Meus maridos virão? Bom, isso é um parênteses. Mas o que eu queria dizer mesmo é que é possível. Se a escola parar, sentar, discutir o seu projeto. Mas, para isso, é necessário que a Secretaria de Estado da Educação nos dê aquilo que o nosso querido deputado nos prestigiou como presente. Uma comissão para estudar. O que seria a nossa educação especial para os tempos de hoje? O modelo que nós queremos. O financiamento. Tudo. A gente teria que fazer uma reolhada na história da educação especial. Por isso que essa pasta é importante. Eu já achei aqui o que a senhora falou, que hoje é inclusão. Lá atrás era integração. Integração. Princípio integrador. Propiciando ao aluno sua integração à sociedade, à escola do ensino regular, no menor espaço de tempo, porém, preparando, ainda dizia naquela época, o portador de deficiência para esse momento. A escola especial, pelo seu caráter específico, se torna excludente. Esta integração não se faz por decreto, mas, acima de tudo, por mudanças de atitudes. Não tem jeito. Se não tiver uma mudança radical de atitude do governo, no final dela só vai encontrar uma proposta que era do Yolanda, que eu trago para o senhor para ver o que é um centro de educação especial. Ontem nós não falamos, mas o Pestalozzi, inclusive, recebia professores do interior que vinham para melhorar e lá era a Tete, ficava acomodadas lá. Ficava, deputado, a gente sempre lutou pelo Pestalozzi, porque, naquele tempo, era a escola que tinha um prédio melhor, mais fácil. Só que foi degringolando, foi piorando e a gente foi perdendo o conjunto do Pestalozzi. E, quando a construção do Yolanda ficou muito bonita e muito grande, então, os olhos, naquele momento, o doutor João voltou os olhos para o Yolanda, porque a escola Yolanda, ela atendia toda a região, leste e nordeste de Belo Horizonte, no outro horário, porque aqui é que está o problema da educação especial. O aluno pode e deve ser integrado, sim, porém, ele precisa de um outro atendimento. Esse outro atendimento é no outro horário na escola especial. É o que chamamos de centro. Hoje, recebi um telefonema da diretora da escola especial de Uberlândia, pela manhã, e ela agradecia, ela assistiu pela TV Assembleia toda a audiência ontem e nos agradeceu pela organização, pelo empenho, pela possibilidade de discussão do tema e nos deu uma notícia muito bacana, e a senhora não está sabendo, ela vai mandar a decisão. O Ministério Público entrou com uma ação exigindo que o Estado de Minas construísse um centro especializado para atender a pessoa com deficiência, lá em Uberlândia. Por decisão, por decisão, foi definido, portanto, a decisão judicial, tornando obrigação do Estado a construir esse centro lá. Essa decisão aconteceu há dois dias atrás, parece, segunda-feira. e a senhora lembra que aqui foi dito pela representante do Estado que já tinha mandado a correspondência para lá, dizendo que já estava estudando a implantação, já se sabiam da decisão judicial. Então, nós não queríamos que se tornasse uma decisão judicial também a implantação do centro pelo Estado sem uma discussão, porque senão nós teríamos que entrar na justiça e falar, olha, a discussão, o formato do centro vai ser realizado mediante estudos que possibilitam a participação de diretores, ex-diretores, pais da sociedade para criar um novo modelo, que não existe hoje. Como é que foi o centro de Diamantina construído? O que tem? Ninguém sabe. Como ele funciona? Quem sugeriu que ele ficasse do tamanho X ou Y? Quais as atividades que existem no centro de Diamantina? não foi passado nada, nós não sabemos de nenhuma explicação. É aquilo que nós falamos ontem, tínhamos que ter feito aquela primeira reunião com a comissão para fazer o grande layout e aí cada região fazer o seu centro. Eu até quero aqui apresentar um requerimento, aproveitando ainda a presença, o quórum, deputado Nozinho, deputado doutor Wilson Batista, eu quero fazer um requerimento, aliás, da comissão, à Secretaria de Estado de Educação, em especial à professora Augusta, Augusta, que se manifeste quanto a criação da comissão que ficou estabelecida e até hoje não constituída para a criação dos possíveis centros de educação de apoio à pessoa com deficiência. Então, foi uma decisão tirada de uma audiência pública que ela ficou de constituir com a participação inclusive de membros dessa comissão e os centros só seriam criados depois dessa comissão se reunir. E já se tem a notícia dada pela Ana Regina da criação do primeiro centro em Diamantina e nós nunca tivemos nenhuma participação aleatoriamente sem a participação da comissão. Então, eu queria solicitar que o Estado se manifestasse através da pessoa especialmente da dona Augusta sobre a criação da comissão suas atividades ela possa nos dizer quando e como será constituída uma resposta a essa comissão. Está em votação o respectivo requerimento os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram está aprovado. Na verdade, deputado, isso é tão importante que é necessário que essa comissão reúna para ver cada lugar qual é a realidade. Por quê? Por exemplo, o centro de educação especial que pena que o deputado não está aqui hoje lá do sul de Minas. O Arantes? O Guimarães. É, Arantes. Porque o centro de educação especial que ele criou lá era um dos melhores do Estado. Era uma escola muito grande, muito bem montada. Eu estive lá na inauguração, foi na época que eu estava na Secretaria de Estado da Educação. e lá tinha uma especificidade de... Porque temos que ver qual é a especificidade daquele local. É deficiente mental? É deficiente auditivo? É deficiente visual? Para ver a composição do centro. Não pode ser criado assim. Adeus, Arantes. Então, eu acho que essa reunião é muito séria, urgente, para nós podermos colocar qual é a realidade de cada localidade, qual é o público-alvo que nós vamos atender. Porque nós temos que ver o seguinte, não é simplesmente retirar as escolas especiais, mas é implantar um novo jeito de fazer educação especial, numa forma mais abrangente, onde possamos ter educação, saúde, trabalho, segurança, de mãos dadas. Senão, o trabalho pode continuar. E, olha, não é caro. A minha escola, nunca me faltou um postão na escola. Lógico que eu tinha grandes amigos, até a igreja mesmo me ajudou muito. Mas, é um trabalho que se feito em família, em equipe. A senhora notou que ontem foi informado que o custo unitário do aluno com deficiência da merenda escolar representa 32 centavos por dia. E eu vi quando uma diretora sinalizou que, normalmente, os jovens com deficiência, especialmente os autistas, eles alimentam muito mais do que os demais. Os outros. Porque eles não têm a medida daquilo que precisa comer para se sustentar e saciar. Então, normalmente, eles comem bem. Às vezes, tinha aluno que comia três pratos na minha escola. Esse valor não atende à necessidade das escolas especiais. Então, é o que a senhora disse. Nós temos que sentar, fazer uma roda de diálogo, de compreensões e de experiências, que a senhora, por exemplo, vai ser muito útil. A senhora traz a capacidade, a experiência e a vivência e nós discutimos o momento e poder chegar ao modelo atual. Eu só queria dizer que, em decorrência do prazo, eu queria agradecer à senhora a presença. Nós vamos agora cuidar de um assunto da Fabiana. Nós temos uma pauta com ela agora. Nós vamos recorrer à Defensoria Pública, que está aguardando um telefonema nosso para resolver uma questão que ela trouxe aqui na comissão. Realmente, o que a senhora colocou da situação dela é uma realidade. E o defensor público, o doutor Luiz Renato, ele está aguardando nosso telefonema agora, no decorrer desta reunião, para que ele possa interpretar a situação que a Fabiana está vivenciando, que ela nos trouxe aqui, e que a gente possa achar um caminho para a solução dela. Agradeço a presença da senhora ao empréstimo dessa pasta e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, doutor Wilson Batista e deputado Nozinho, dos convidados, da dona Vilma, especialmente do público presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.